Hoje eu vou te ensinar a ganhar dinheiro na internet ouvindo música. Exatamente isso. Imagina aí você ganhar 10, 20, 30, 100 dólares apenas ouvindo música. Eu tô falando de você estar trabalhando no seu dia a dia e deixar rolar. Se você tá com seus amigos, deixar rolar uma musiquinha. E toda música que você ouvir, você coloca dinheiro no seu bolso. Cara, presta muita atenção nesse vídeo. Segue o passo a passo e eu vou te mostrar mais uma coisa. Dá uma olhada nesses resultados aqui que você vai ter aplicando esse método. Siga o passo a passo porque nesse vídeo você vai ganhar dinheiro. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Samuel Bradó que seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Play Negócios. E o negócio é o seguinte, nesse vídeo eu vou te ensinar a ganhar dinheiro ouvindo músicas. Eu tô falando de você usar o Leezer, usar Spotify. Cara, vou dar só um exemplo pra vocês. Por exemplo, eu tô aqui na minha casa e aqui é uma área que eu gosto de ficar com meus amigos e tudo mais. Quando eu faço festa, a gente fica aqui nessa parte de churrasco, parte da piscina e tudo mais. Por que eu tô te mostrando isso? Porque enquanto tá rolando a festa, enquanto tá todo mundo aqui curtindo, automaticamente eu deixo a música rolando. Só que eles não fazem ideia que eu tô ganhando dinheiro com as músicas que todo mundo tá ouvindo. Cara, você pode colocar na caixa de som, você pode usar no seu celular, você pode usar no seu computador. Do mesmo jeito que você usa já esses aplicativos conhecidos na internet. Só que agora você vai começar a colocar dinheiro no seu bolso. Ficou curioso? Faz o seguinte, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E vem comigo que esse vídeo vai ser extremamente objetivo pra você que tá me assistindo colocar dinheiro no bolso. Bora lá! Beleza pessoal, já estamos aqui na tela do meu computador. E nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo, tá? Então o primeiro passo eu vou te explicar como que funciona essa plataforma. Depois eu vou te mostrar dentro do aplicativo, usando, mostrando pra você na prática. Porém, no final eu vou te dar um bônus pra você potencializar os seus ganhos. Só de cara aqui na hora que você acessa esse site, ele já aparece aqui que você pode dar Play Music, tá? Play Music e earn aqui, ó, 600 dólares no ano. Se a gente entrar aqui, ó, em dólar hoje, 600 dólares hoje, tá dando quase 3 mil reais aí na sua conta. Sabe qual que é o mais incrível? Isso aqui é uma renda que você pode ter, tá? Basicamente, cara, ouvindo músicas. Então no seu dia a dia, no seu final de semana, indo até o trabalho, na sua vinda do trabalho, você consegue tá ouvindo música e tá ganhando dinheiro, tá? Eu vou clicar aqui com o botão direito no site e vou clicar aqui em traduzir pra português. Uma coisa interessante também, pessoal, eu vou mostrar dentro do aplicativo como é que funciona pra facilitar pra vocês aí todo o desenvolvimento da plataforma, tá? Porque, ó, quero ganhar dinheiro e tudo mais. Aqui, ó, reproduza sua música favorita, tá? Aqui ele já mostra como que funciona o aplicativo por dentro. Eu vou mostrar tudinho pra vocês, podem ficar tranquilos, tá? Pesquise e reproduza em mais de 100 mil estações de rádio. Ou seja, mesmo você ouvindo música, você também pode ouvir sua rádio favorita. Vamos supor que você goste de alguma metropolitana, Energia 97. Você gosta de ficar ouvindo a rádio, você vai ouvir a rádio e vai ganhar dinheiro. Você vai entender como é que funciona a publicidade, tá? Ganhe pontos tocando sua música favorita. Todas as músicas que você escuta, todas as rádios que você escuta, automaticamente você ganha pontos e com esses pontos você pode converter pra dinheiro, ok? E eu vou mostrar pra vocês, dentro do aplicativo, como é que funciona fora o bônus pra você potencializar. O que eles estão mostrando aqui em cima, ó, 600 dólares no ano, dá pra você aumentar muito mais. Só que isso aqui é exclusivo da Play Negócios, tá? Gaste seus pontos com as suas marcas favoritas. Você pode usar os pontos que você ganha, que são basicamente os pontos em saldo, pra comprar a assinatura do Spotify, comprar a assinatura do Deezer, mas só se você quiser mesmo, ou você coloca dinheiro no bolso. Outra coisa interessante, tá? Como que eu ganho? Vou mostrar aqui pra vocês. Basicamente, ó, quanto mais você joga, mais você ganha. Todos que se inscrevem podem tocar estações de rádio selecionadas, ganhar pontos no aplicativo, durante a reprodução na mídia, você encontrar várias oportunidades de gerar pontos. Estamos constantemente adicionando mais maneiras pra ganhar. Fica atento às atualizações, tá? Outra coisa interessante, pessoal, esse aqui é um aplicativo que dá pra você instalar tanto na Play Store, quanto na Google, tá? Ou, desculpa, na Play Store, tá? No celular Android, quanto no iPhone, tá? Então, da Google aqui, Play Store, e do iPhone aqui você também pode instalar. Show? Agora vamos lá pra tela do celular. Ó, pausa aqui. O negócio é o seguinte, muita gente me pergunta, Samuel, dá pra ganhar dinheiro com a internet? Dá pra viver da internet? Além do método que eu tô te mostrando aqui, que é ganhar dinheiro ouvindo músicas, existe um método que eu mesmo desenvolvi, e ele é único e exclusivo aqui no Brasil. Um método no qual você pode ganhar 100% no piloto automático. Você não precisa vender, você não precisa assistir vídeo, você não precisa indicar nada disso. É piloto automático. Você vai configurar a plataforma uma única vez e vai ter rendimentos todos os dias, direto na sua conta. Se você quer aprender esse método, faz o seguinte, clica no primeiro link da descrição, é o método Grana Turbo. Só que tem um detalhe, esse método eu não consigo ajudar muita gente. é pessoas específicas, as vagas são limitadas, e isso não é papo de vendedor. Isso é a realidade de hoje, junto com esse sistema. Se você quer correr e garantir sua vaga, clique no primeiro link aí, já garanta sua vaga o mais rápido possível, porque a gente vai fechar essa oportunidade. Beleza? Quero te ver lá e bora colocar dinheiro também no piloto automático no bolso. Vamos lá, te vejo do outro lado. Galera, o negócio é o seguinte, eu vou mostrar aqui pra vocês, na tela, isso aqui é um emulador, isso aqui simula um celular, ok? Ele está simulando aqui um aparelho celular. Então, se você baixar, vai funcionar da mesma forma que eu estou mostrando aqui pra vocês. Beleza? O primeiro contato que você tem com a plataforma vai aparecer dessa forma aqui. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito importante. Primeiro passo, você vai baixar nenhum desses dois links aqui, do site, ok? Pode clicar aqui, que ele já vai abrir o aplicativo. Você baixa aí no seu celular. Terceiro passo, você vai logar aqui, você precisa confirmar o seu e-mail. Então, você precisa colocar um e-mail e uma senha aqui pra criar a sua conta. Eu vou clicar aqui em continuar com a Google. Eu vou colocar aqui um e-mail que a gente sempre usa aqui nas aulas, tá? Cliquei aqui, prontinho. Por quê? Ele já faz o login automático. Então, se você tiver alguma conta da Google no seu celular, facilita bastante. Show de bola! Agora, presta muita atenção porque a gente vai mostrar as etapas pra você começar a ganhar ouvindo. Mas você vai ver que vai ter outras possibilidades aqui. Eu já explico pra você. Ganhe pontos e faça saque. Ganhe pontos no modo é por ouvir música, jogar e muito mais. Vou clicar aqui em começar agora. E aqui, pessoal, ele tem dezenas de possibilidades. Presta atenção que aqui tem um primeiro hackzinho pra vocês, tá? Você pode vir aqui no Play Music, ok? Play Music, basicamente, você vai ouvir músicas e vai ganhar dinheiro. A cada música, a cada música que você ouvir, você já recebe uma recompensa. Eu vou te mostrar como é que vai sacar. Fica tranquilo que eu vou mostrar tudo nesse vídeo, tá? Quer deixar bem explicadinho aqui pra você. Outro passo, você pode assistir vídeos, tá? Muita gente pergunta. Cara, mas tem um negócio aqui muito interessante que você pode ganhar carregando celular, você pode ganhar respondendo pesquisas, você pode dar play in games, tá? Você pode jogar jogos e ganhar dinheiro. Duas coisas aqui que eu acho interessante, o hackzinho que eu vou deixar pra você. Acho interessante você colocar play music, ok? Pra ouvir as músicas e deixar isso aqui, ó. Unlock Phone. Por quê? Isso aqui é todas as vezes que você desbloquear o seu celular, automaticamente vai ter tipo uma propaganda quando você for desbloquear. Essa propaganda não é uma propaganda em vídeo, é uma propaganda que você pode arrastar pro lado e ela some. Só que todas as vezes que você arrastar pro lado, você automaticamente ganha mais dinheiro. Então esses 600 dólares que tá aqui, ó, você pode potencializar ele de forma absurda, porque todos os dias que você... Quantas vezes você abre o seu celular? Quantas vezes você mexe no seu celular no dia? Todas as vezes que você mexer no seu celular ouve uma música, automaticamente você tá ganhando. Mas como o objetivo aqui é músicas, vamos aqui nessa etapa play music. E o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em cima, vai clicar aqui embaixo em continuar, ok? E aqui existe três planos. Isso aqui vai... Três planos quando eu falo, o pessoal acha que tem que gastar dinheiro. Não, é de graça. Três planos pra você ganhar dinheiro, tá? Olha que interessante. Você pode usar esse plano aqui se você fica em média de duas a três horas ouvindo música. Você pode usar esse plano aqui, cara, de uma a três horas, na boa, só quando eu tô fazendo festa aqui que nem eu mostrei pra vocês, isso aqui passa muito mais, tá? Muito mais. De cinco, de quatro a cinco horas por dia ou de seis, de cinco a seis horas por dia. Eu vou colocar aqui nesse de um só pra mostrar pra vocês. Então eu vou selecionar, você vai selecionar o melhor pra você. Selecionar o objetivo e aqui, ó, ele vai começar a aparecer exatamente a quantidade de moedas, seu primeiro objetivo e uma coisa muito, muito, muito importante. Ele vai começar a rodar as músicas. Então eu vou clicar aqui, ó, pra continuar. Saiba como ganhar. Aqui ele vai pedir, ele vai mostrar basicamente um tutorial. Vou iniciar o tutorial. E aqui, ó, ele já tá tocando música, tá? Ele já começou a tocar música. Eu vou clicar aqui em continuar. Na verdade, aqui, ó. Aqui ele já tá com... É... Começa a tocar música, se eu der o play. Por que que eu falei no outro? Porque o som não vai aparecer pra vocês, senão eu acabo tomando copyright aqui no vídeo, tá? Então eu vou reproduzir aqui, mas o som não vai aparecer aí pra vocês. Então provavelmente vocês não vão conseguir ouvir o som do computador aqui. Ok? Beleza? Só pra mostrar bem rápido aqui, ó. Mas você dá o play. Quando você dá o play, automaticamente você já começa a ganhar. Ok? É simples. Cara, isso aqui é muito, muito, muito simples. Vou clicar aqui em pular. E aqui, ó, por eu ter dado só um cliquezinho e fechado, automaticamente ele não somou tudo. Tá vendo? Boster, vou explicar pra vocês o que que é isso, mas ele não carregou tudo. Olha que interessante. Aqui embaixo ele mostra, ó. Ganhe 0.05 por minuto. Então se a música tem 3 minutos, você vai ganhar 15 aqui. Se uma música tem 10 minutos, você vai somando aí, vai somando, calculando e automaticamente... Na verdade o sistema ele já vai fazer todo esse cálculo pra você, tá? Você não precisa nem se preocupar. Um outro negócio legal aqui que a medida que você for ouvindo as músicas, você também vai aumentar esse boster aqui. O que que é isso? Ele vai te pagar muito mais pela quantidade de música que você está assistindo. Pode variar de 0.01 a 0.08. Nesse momento aqui eu estou ganhando 0.05, ok? Mas ele pode aumentar. Na grande maioria das vezes aumenta. Então você pode ficar tranquilo se você ouvir aí for um ouvinte frequente. Você vai ganhar aí de forma contínua. Beleza? Show de bola! Já segui aqui o tutorial. Vou basicamente selecionar outra opção aqui em vídeos, tá? Vamos clicar aqui, ó. Tutorial completo. Ele vai me mostrar todos os tutoriais de todos os vídeos. Aqui, ó. Continuar. Aí ele vai pedir pra mim assistir o vídeo. automaticamente vai aparecer o vídeo aqui e você consegue assistir todos os tutoriais. Show de bola! Como que funciona? Todas as vezes que eu ouvir aqui, ó. Eu vou ganhar 0.08. Isso aqui pode variar como eu já falei pra vocês. Basicamente, isso aqui são os meus pontos acumulados dentro da plataforma. Ok? Aqui tem várias opções. Várias opções que eu posso utilizar pra ganhar mais. Lembra que eu falei pra você que tinha um hackzinho? além do hack de desbloquear desbloquear lá o seu saldo você também pode fazer... Deixa eu até ampliar aqui um pouquinho, ó. Show! Agora ficou até melhor pra vocês conseguirem ver aí. Você também pode usar um sistema de resgate. Quer ver, ó? Toda vez que você somar ponto aqui e você quer resgatar esses pontos em PayPal, ok? Então aqui... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui, primeira coisa que você precisa saber. somei pontos aqui, Samuel. O que eu preciso pra sacar? Você vai precisar de uma conta PayPal. Opa, coloquei o que eu escrevi PayPal errado aqui. PayPal. Você vai precisar de uma conta PayPal. Se você não tem conta PayPal, coloca aqui nos comentários. Bastante pessoas colocaram aqui nos comentários. Eu vou explicar pra vocês como que você faz sua conta. É muito simples, muito fácil. O site é bem interativo. Mas eu explico pra vocês. Então coloca aqui. Com a conta PayPal, você vai vir aqui nessa opção Resgate. Aqui embaixo. Deixa eu anter aqui pra ficar mais claro. Vai vir aqui nessa opção Resgate. Clicar aqui. E aqui, pessoal, você pode trocar cartão presente de PayPal. Então, por exemplo, eu quero 10 centos de dólar. Então é só eu clicar aqui. Cara, isso aqui é muito fácil de chegar, tá? Então você pode sacar muito rápido, muito rápido mesmo. Você pode sacar aqui em PayPal. Você pode sacar em Free Fire. Você pode sacar entre outros jogos aqui. Até iFood, tá? Se quiser pedir um iFood aí, você pode ser bancado pelas músicas que você escuta. Mas o nosso objetivo é o PayPal. Então você vai clicar aqui. Ele vai somar a quantidade de pontos que eu tenho com os pontos que eu tenho aqui e basicamente eu clico aqui pra converter. Aparece um botão pra me converter. Eu converto pra PayPal e consigo fazer o saque pra minha conta. Show de bola? Assim você consegue sacar todo o seu saldo aqui e você pode ganhar muito. Existe uma forma pra você aumentar os seus ganhos. E eu vou mostrar ela aqui pra vocês. Além daquela de desbloquear desbloquear o seu celular a tela do seu celular tem aqui ó essa opção aqui ó convidar. Nessa opção você pode convidar os seus amigos você pode pegar o seu link você pode mandar pra eles aí você automaticamente pode mandar até por SMS notificar tudo mais e você todas as vezes que o seu amigo começar a tocar aqui ó quando se inscrever e tocar música 5% dos ganhos dele vai vir pra você. Então vamos supor que o seu amigo ele tá fazendo mil reais por mês lá você vai ganhar 5% dos mil reais se ele tá fazendo dois mil reais você vai ganhar 5% dos dois mil reais então assim você soma muito mais. Ganha até 25 dólares em pontos por amigo ficando com 3.500 pontos cada vez que eles resgastam 3 dólares. Detalhe todas as vezes que seus amigos indicam também e começam a fazer resgate você ganha uma premiação como eles estão explicando aqui. Então quanto mais mais e mais amigos mais você ganha. Beleza? Pra convidar os seus amigos é só você clicar aqui ó convidar amigos compartilhar link ou copiar link de indicação e mandar pros seus amigos mas tem um detalhe importante não 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 é 250 dólares como tá aqui isso aqui eu preciso deixar claro aqui pra você tá? Isso aqui é basicamente 25 dólares isso aqui é basicamente uma conversão em pontos tá? Então não não é 250 dólares por indicação que você faz mas sim 5% baseado no que seus amigos ouvirem beleza? Show de bola? Um detalhe importante pessoal eu não vou colocar o meu link de indicação aqui então você que tá assistindo esse vídeo se seu amigo te mandou esse vídeo use o link dele ok? Você não vai achar o meu link aqui no vídeo use o link desse seu amigo que indicou por que que eu tô falando isso meu povo? Porque basicamente o meu objetivo é que vocês ganhem dinheiro tá? vocês ganhem dinheiro com todos os métodos que eu tô explicando aqui então compartilhe o máximo possível com seus amigos esse vídeo e mande o seu link junto assim vai facilitar demais esse trabalho de indicação pra vocês vem aqui copia o seu link e manda pro seu amigo e manda esse vídeo junto e detalhe se você quer divulgar também o seu link nesse vídeo aqui comenta aqui abaixo nos comentários ó isso aqui é o meu link então se você estiver procurando o site você pode clicar aqui no link abaixo vai ajudar demais show de bola? Com esse aplicativo aqui pessoal você consegue ter bons bons rendimentos aí todos os dias esse aplicativo é esse aqui ó tá? esse aplicativo ganhe recompensas só pesquisar current aí basicamente na Play Store que já vai aparecer ou ganhe recompensas em dinheiro já vai aparecer na Play Store você pode baixar e ganhar muito 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 mais beleza? e agora pessoal se você quer complementar ainda mais os seus lucros você pode assistir esse vídeo aqui ó ganhe assistindo pro YouTube ele compensa e te ajuda a definir muito mais os seus lucros nos próximos meses se você complementar com esse vídeo aqui mais esse tutorial aqui ó eu vou deixar inclusive ele aqui no link da descrição você vai conseguir ter um rendimento muito muito maior todos os dias e é claro se você quer monetizar muito mais os seus lucros na internet faz o seguinte entra aqui no link da descrição eu vou até abrir aqui o vídeo e mostrar pra vocês ó esse método aqui ó grana turbo o único método exclusivo desenvolvido por mim pra você ganhar todos os dias no piloto automático você não precisa vender você não precisa aparecer você não precisa assistir vídeo você ganha 100% no piloto automático você só vai configurar e automaticamente vai ter os seus rendimentos todos os dias na sua conta que é aprender como ganhar dinheiro no piloto automático clica aqui ó no ganha aqui ó grana turbo aqui embaixo e comece a ganhar junto com a gente lembrando que as vagas são limitadas e a gente vai fechar o carrinho então quanto mais rápido você chegar aqui e adquirir sua vaga melhor é pra você tamo junto um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo valeu e aí e aí e aí e aí